Galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no JK, no Cinepolis, a convite para um evento especial para o lançamento do MIB Internacional. Olha quanta coisa bacana! Uma festa premier! Acompanha tudo aí! Mua! Galera, uma puta estrutura que eles pensam em tudo, né? Sim! Olha que lindo, né? Que idade! Não estamos saindo o dia dos namorados sozinhas! De jeito nenhum, né? O mundo não vai se salvar sozinho, com certeza, hein? Esse gato aí é louco! Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí